Oi gente, tudo bom? Eu sou a Marcela Song, e aí galera? Hoje é um vídeo especial pra comemorar o fato de que a nossa família, a família do Mais Viagem Por Favor, atingiu o número de 100 mil pessoas! Se você não ficou sabendo, teve live no Instagram também pra comemorar os 100 mil inscritos no dia exato que deu 100 mil inscritos. Então se você não nos segue no Instagram, vou deixar aqui ó, pra você ir lá seguir agora. Não, calma, quando terminar o vídeo você vai lá e segue, ou então pausa, mas volta. Daí você não vai perder mais nada, nenhuma foto, nenhuma story, nenhuma live, nada, combinado? Aproveita também que você vai gostar desse vídeo, eu tenho certeza! Então já deixa a sua curtida, já se inscreve no canal, e não deixa também de chamar mais gente pra fazer parte da nossa família. Eu estou aqui para cumprir com o prometido, falei pra vocês que quando descem os 100 mil inscritos, eu contaria pra vocês como eu conhecia meu marido, que é coreano. Mas, como a gente está em clima de comemoração, antes a gente precisa comemorar um pouquinho. E não pode ser só eu, não é mesmo? Porque muitos de vocês, vocês muito bem sabem, que esse canal não sou só eu. Sou eu, Marcela, e nossa querida amada Amanda. Amada Amanda, amada Amanda, amada Amanda, amada Amanda. Então nesse exato momento eu vou pegar o meu celular e vou ligar pra ela. Eu e vocês, juntos, a gente vai ligar pra ela agora. Porque quem sabe faz ao vivo, né, meu amor? Se não é bem ao vivo, ao vivo, ao vivo. Mas vai ser agora. Vamos ligar com o Brasil da vida. Deixa eu ver. Oi, mulher! Eu até, a mulher já fica assim, meu. Oi, mulher, tudo bom? Como vai? Tudo bom, todo mundo aí? Como é que vocês estão, meu povo? Que saudade. A gente também está com saudade. A gente está esperando que você chegue logo aqui. Pra gente poder comemorar esses 100 mil inscritos juntos. Pra gente passear, dar um rolê muito massa. Menos de um mês, menos de um mês. E se Deus quiser, nós estaremos todos juntos aí na Coreia. Nós duas fisicamente e o povo todos juntos pela internet. Né? É isso que eu queria falar. Gente, são 100 mil inscritos! Uhul! Êêêê! Eu arregalei os olhos aqui e ficou doeu. Gente, gente, gente. Nossa, são 100 mil pessoas, né, Marcela? Porque eu, na verdade... É muita gente, né? Eu só sonhava com isso, tipo, num mundo top, que abstrato na vida. Eu achava que a gente ia conseguir, tipo, 10 mil pessoas. Um máximo, porque 10 mil pessoas são muitas. É, então... É muita gente, ó. Inclusive, 100 mil inscritos era o que a gente tinha, tipo, de... De meta... Meta de vida! Pra gente conseguir na vida, assim. Tipo, ah, se a gente conseguir 100 mil inscritos, conseguir a nossa plaquinha de prata, já está tudo bem. Tipo, já está lá. Eu sei, ótimo. Mas é algo assim, porque não são só apenas... Não apenas, né? Não são 100 mil pessoas. São pessoas que conheceram a gente, da forma que nós somos, que nós realmente somos. Conheceram a gente, conheceram nosso projeto, nossa vontade de conhecer o mundo e de mostrar o mundo pras outras pessoas e gostaram disso. Porque esses são 100 mil que estão com a gente, porque elas gostaram e resolveram ficar e acompanhar a gente nessa trajetória de vida que nós escolhemos ter. A gente está muito, muito, muito feliz. E a gente agradece a vocês, principalmente. Minha jovem, eu não tinha terminado aí de falar a minha declaração. Ah, entendi. Não, tá bom. Faça a sua declaração de amor, tudo bem. Tem aqueles dias que nós estamos na BED, né? E muitos de vocês, muitos inscritos, mandam mensagem pra gente achando que a gente não vai ver, achando que... Ah, eu não sei se você vai ver ou se vai ser muito importante pra você, mas eu estou aqui deixando tal mensagem. E são mensagens que fazem a diferença. São mensagens que, naquele dia que eu estou muito triste, eu paro só pra ler, porque vocês nos dão forças. Por causa de vocês, Marcelo e eu, nós podemos sonhar e querer mais. Porque se não fossem vocês, nós duas sozinhas não poderíamos fazer nada do que nós fazemos e do que nós agora queremos fazer. Porque é assim que funciona a nossa relação, né? Nós nos complementamos. Vocês nos dão boas energias e nós trabalhamos pra divertir vocês. que a gente divirta muito eles. Oh, como ela é linda! Mas é isso, eu deixei até no Instagram, né? Falei lá que são pessoas que decidiram ficar com a gente, nos acompanhar e torcer pela gente. Porque eu vejo muita gente torcendo pra realização dos nossos sonhos e acreditem que nós também torcemos muito pela vitória e realização de vocês. E que é pra sempre. Saranguei. Ai, ela é só muito fofa, né? Não, ela é... Eu sou fofa demais. Ai, ela é muito fofa. Mas diga. Diga, diga. Diga aí, diga. Então, a gente já estamos aqui os nossos 100 mil inscritos, então a gente já pode assim ter o nosso fandom, né? Assim, a gente tem que escolher o nome pro nosso fandom, pra... Digamos assim. E aí, a gente precisa dar a ajuda de vocês, porque a nossa família a gente precisa escolher junto, né? Perfeito. Porque eu não gosto demais das pessoas de fãs, porque eu não acho que eu tenho um fã pra quê, né? Nenhuma grande artista, assim. E ele também inscrito pra mim é um negócio muito frio, né? Eu preciso de tato, eu preciso de calor, eu preciso de uma prochego, assim, um negócio mais calientito. Então nós, Marcela e eu, vamos lançar o concurso, aquela concurso, né? Não tem nenhum prêmio no final, gente. É só porque nós queremos opiniões e nomes pelo qual nós podemos chamar vocês. Tem sugestão, Marcela? Na verdade, eu acho que até que eu sou boa nesse negócio de criatividade, mas é porque eu passei, fiquei matutando, mas eu pesquisei tanta coisa de relação de viagem, relação... Até bicho que viaja, mexe bichos que viajam, aves que viajam. Até alguma coisa que significasse ser junto eu e você, e... Uma sugestão, é... Seria que, né? Já que nós estamos todos juntos nessa, seria como se todos nós fôssemos a tripulação, e aí chamaria de tripulante, mas eu não sei. Eu pensei em algo muito parecido com isso, pode ser algo muito parecido com isso. Não acredito. É o quê? Você me imagina em um avião? Porque eu mais viajo de um dia e ainda vai ter um jatinho. É... Imaginei exatamente esse negócio de tripulação, e ao invés de tripulação, eu imaginei chamar nossos inscritos de passageiros, porque na verdade teve uma época na minha também que eu queria ser aeromoça. Eu falei, então, atenção para os vendedores, que o Mais Viagem, por favor, vai decolar. Aê! Olha que legal! Então, nós temos duas opções de nós mesmos, né? Tripulação ou passageiros. Só que não é votação entre esses dois, tá? É para vocês deixarem aqui nos comentários as opiniões de vocês, as... Tá. No caso do meu, seria tipo assim, dessa sugestão que eu pensei, seria tipo, nós fazemos parte da tripulação, todos nós, eu, Amanda e vocês, e nós se chamamos de tripulantes, né? Então, nós somos tripulantes que faremos parte da nossa tripulação. Cheguei a pensar em marinheiro, mas é porque marinheiro só é negócio de mar, e tripulação pode ser qualquer coisa, pode ser de mar, pode ser do avião, pode ser de qualquer coisa. Então, acho que fica mais abrangente. Então temos tripulantes Mas aí vocês vão decidir e vão dar a opção. É, exato. Ó, além desses dois, nós queremos que vocês deixem as sugestões aqui de vocês nos comentários, tá certo? Porque o resultado vai vir... Será que a placa chega cedo? Porque achei que o resultado poderia ser no vídeo da placa, mas vai que ela demora, né? Vamos ver, vamos esperar a nossa plaquinha chegar. Se Deus quiser, ela chega logo, mas pelo que a gente vem sondando aí, acho que demora um pouquinho. E aí, quando ela chegar até lá, a gente vai já poder ter escolhido, a gente não é uma votação, como a Amanda bem lembrou, mas deixem aqui nos comentários se vocês sentiram uma emoção com algum desses dois nomes sugeridos. E se vocês tiverem outro tipo de pensamento, também pode colocar aqui o que tiver mais votação, o que tiver mais emoção, o que bater mais tum-tum, aí vai ser esse. Então é isso, pessoal. Minha parte já se foi. Vocês vão conhecer agora a história que vocês tanto pediram, a história que tanto desejam. Há dois anos, saber como é que a Marcelinha conheceu o nosso querido Hass. Ok? Tchau, Marcelinha. Tchau, meu povo. Então é isso. Um beijo, amor. Cheguem logo. Até o próximo mês. Beijo. Vocês estão preparados para a grande revelação? Sério, eu sou séria. Basicamente foi assim, gente. Ele foi o meu primeiro professor de coreano. Acabou, era só isso mesmo. Beijos. Não, calma, vai. Eu posso dar mais alguns detalhes assim para vocês. Mas também fica ciente, gente. Essa é a minha história, né? O que aconteceu comigo. Tem gente que teve boas experiências com coreanos, tem gente que não teve umas experiências tão boas assim, tem gente que teve experiências ruins e de heartbroken. Mas nenhuma delas é regra, tá? São apenas fatos, coisas que aconteceram. E essa é a minha história e você faz a sua história. Foi profundo. Então foi o seguinte, foi o seguinte. Se vocês me acompanham, sabem que eu falo japonês. Eu estudei japonês lá em Fortaleza, na minha cidade natal. E naquela época eu estava já no meu último semestre e eu já estava mais por dentro da cultura asiática. Eu percebi que não era só o Japão, não é mesmo? Eu já estava ali entrando no mundo do K-pop, não só eu, como a galera, os outros estudantes e tudo mais. Eu era monitora, fazia parte do grupo da monitoria para virar professora. Então eu, os professores, os alunos, a gente também estava interessada em aprender um outro idioma asiático. E a gente queria aprender coreano, só que em Fortaleza, naquela época, 2011, eu fiz assim porque para mim já faz muito tempo. Naquela época, não existia curso de coreano em Fortaleza, não existia professor de coreano, não existia ninguém, nada, absolutamente nada para aprender coreano, a não ser que você fizesse por conta própria na internet. Hoje em dia até que já tem, porque agora está mais famoso e tudo mais. Então, quem é que conhecia um coreano? Não é mesmo? Ninguém conhecia um coreano, a não ser uma pessoa. Um dos professores de japonês já tinha morado no Japão e ele era a única pessoa que tinha conhecido um coreano e ele só conhecia somente um coreano. E aí surgiu aquela brilhante ideia, por que não falar com esse coreano e falar assim? Ei, e aí? Tu topa vir aqui para o Brasil ensinar coreano para a gente por uns seis meses? Foi basicamente isso que aconteceu. E aí, esse coreano, meio louco, ele falou, mas por que não, né? E o que aconteceu, né? Para que esse coreano pudesse ir para lá, para Fortaleza ensinar para a gente, a gente resolveu fazer uma cotinha, juntar o número de pessoas que queriam aprender coreano. Mais ou menos 20 ou 25 pessoas, não estou lembrando muito bem agora que a minha idade é velha, né? Não está mais funcionando direito. Esse grupo de pessoas pagou um valor X, né? A gente fez uma cota e a gente pagou a passagem desse coreano para vir ensinar para a gente. Ele não ia pagar a passagem, ele não ia pagar a hospedagem porque ficaria na casa do professor de japonês e o que sobrasse a gente ia dar para ele, para ele, né? Seguir a vida, né? A gente tem que comer, né? Também, né? Tem que se alimentar, pagar transporte, essas coisas. E aí, a gente ia dar o resto do dinheiro para ele que também não era lá, essas coisas. Mas ele aceitou mesmo assim. Quem era esse coreano? Quem era esse coreano? Era a Haas. Então, eu posso dizer que literalmente eu importei o meu marido. Eu adoro essa piada. Eu, toda vida que eu conto essa história para as pessoas, eu tenho que falar essa piada porque eu acho ela muito boa. Se você rir, muito obrigada. O mais engraçado, talvez não o mais, não sei, mas foi realmente muito engraçado porque o professor de japonês, ele mostrou para mim e para outras pessoas a foto do Facebook do coreano que ia ser nosso professor. e eu olhei e pensei assim... Nha! Mal sabia ela! Ha, 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 ha. E aí, como fazia parte da monitoria, toda semana, uma vez por semana, a gente tinha uma reunião, os professores e os monitores. Nós, monitores, a gente tinha aula de didática para virar professor. E a gente também discutia como que seriam as aulas e tudo mais. E aí, o primeiro encontro foi quando o professor de japonês trouxe o Haas para a nossa reunião. E quando eu vi o Haas pela primeira vez, foi tipo assim... Quer casar comigo? Não, calma. Não fui tão direto assim. Mas que eu me apaixonei a primeira vez, eu me apaixonei sim. É verdade, essas coisas existem. Ai, para. Eu fiquei, fiquei tímida. Naquela época, eu não falava nada de coreano, Haas não falava nada de português, e a língua em comum entre a gente era o japonês. Ele se garante muito no japonês, muito mesmo. E também fala inglês e fala chinês, né? Mas fala muito melhor ainda o japonês. Naquela época, modesta parte, eu já estava com um nível de japonês muito bom. Então, essa foi a língua que nos aproximou, foi a língua que a gente usou para conversar e é a língua que, é a língua principal até hoje que a gente usa para conversar. É mesmo que ele já tenha aprendido português, eu estou aprendendo coreano, mas é aquela coisa que acostumou, né? Acostumou. Mas aí a gente inventa um idioma nosso, mistura um pouco de português, um pouco de coreano, um pouco de inglês, um pouco de japonês e a gente faz assim o nosso próprio idioma. Muito interessante, às vezes fica palavras de todos os idiomas numa frase, só é da hora. Você precisa saber todos os idiomas para saber o que a gente está falando de você. Eu ajudava ele como meio que monitora de coreano, fazendo algumas traduções das aulas, já que ele não falava português, algumas pessoas ficavam com dificuldade de entender a aula e tudo mais. Então ajudava também, acabou que aos poucos a gente foi se aproximando. Mas precisou meio que um empurrão assim, quase que literal dos nossos amigos para que a coisa acontecesse. Porque tipo, estava na cara que essa criaturinha gostava dessa criaturinha que gostava também dessa criaturinha, mas nenhum dos dois tomava uma atitude pesada. E os meus amigos, eles já não aguentavam mais, eles já não aguentavam mais. Eles viam a situação, eles ficavam assim... até que um deles chegou, falou assim, querida, Marcela, vai a rocha, querida, ninguém está aguentando mais essa não, minha filha, bora, se toca, se declaram de vocês aí. Depois de muita conversa, né, muito empurrão do que, muito empurrão do que, muito empurrão do que lá, um belo dia, o Hass resolveu me chamar, me convidar para ir para um restaurante. E aí lá, ele se declarou para mim e a partir daquele dia a gente já começou a namorar. E o resto, mesmo o resto da história, que graças a Deus aí, continua sendo escrita. Então é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas olha, não fecha antes de você dar a sua curtida, tá bom? Preste atenção que a curtida é muito importante para a gente poder divulgar mais esse vídeo, divulgar mais o canal. Se você ainda não é inscrito, se eu conseguir te agarrar, se inscreve aqui e espalha para os seus amigos. Chama eles para fazerem parte da nossa família. Novamente, muito, muito obrigada por vocês fazerem parte da nossa família. Não esqueçam, o seguinte, a gente tem que escolher o nome do nosso fandom, tá bom? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham que tem que ser, beleza? Um beijo muito grande no coração de vocês, amo vocês, assim, ó, de verdade, de verdade. Um beijo e tchau, tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!